Quando eu morrer, não digas a ninguém que foi por ti, cobre o meu corpo frio com um desses lençóis que alagamos de beijo quando eram outras horas nos relógios do mundo e não havia ainda quem soubesse de nós. E leva-o depois para junto do mar, onde possa ser apenas mais um poema, como esses que eu escrevia assim que a madrugada se encostava aos vidros e eu tinha medo de me deitar só com a tua sombra. Deixa que os meus braços pousem então as aves que, como eu, trazem entre as penas a saudade de um verão carregado de paixões. E planta à minha volta uma fiada de rosas brancas que chamem pelas abelhas e um cordão de árvores que perfurem a noite, porque a morte deve ser clara como o sal na bainha das ondas e a cegueira sempre me assustou. E eu já ceguei de amor, mas não contes a ninguém que foi por ti. Quando eu morrer, deixa-me haver o mar do alto de um rochedo e não chores nem toques com os teus lábios a minha boca fria. E promete-me que rasga os meus versos em pedaços tão pequenos como pequenos foram sempre os meus ódios e que depois os lança na solidão de um arquipélago e parte sem olhar para trás nenhuma vez. Se alguém os vir de longe, brilhando na poeira, cuidará que são flores que o vento despiu, estrelas que se escaparam das trevas, pingos de luz, lágrimas de sol ou penas de um anjo que perdeu as asas por amor. Quando eu morrer, não digas a ninguém que foi por ti. Maria do Rosário Pedreira Maria do Rosário Pedreira